Com referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que, se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente, à audiência de apresentação, a autoridade judiciária deve decretar sua revelia e encaminhar os autos à Defensoria Pública para apresentação de resposta escrita. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designar a nova data, determinando sua condução coercitiva. a autoridade judiciária. A autoridade judiciária. Obrigado.